A telefonia celular liderou o número de reclamações de consumidores no ano passado. Foram mais de 170 mil queixas em PROCONs de todo o país. E é por isso que o setor de telecomunicações se tornou prioridade de acompanhamento do Ministério da Justiça. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem que mostra o levantamento feito pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. No ano passado foram mais de 2 milhões de reclamações de consumidores. As empresas de telefonia celular foram as responsáveis pelo maior número de queixas, 172 mil. Eu comprei um celular, quando cheguei em casa ele não estava funcionando. Em segundo lugar, ficaram os bancos, com 169 mil. Em seguida, os cartões de crédito, com 154 mil queixas. O levantamento mostrou que o número de reclamações cresceu 19,7% em relação a 2011. Queixas como a de Dona Maria Eufrásia. Ela comprou um ferro elétrico há dois meses e nunca usou. O ferro não esquenta. Ligou para o setor de atendimento ao cliente e... Ela falou que eu tinha que ligar para 0800 e o 0800 não atende, porque essa telefonia é difícil, o 0800 é muito difícil. Eu liguei e lá em Curitiba não atenderam, aí voltou para Brasília, aí Brasília pediu mais um tempo. A pesquisa apontou que as mulheres foram as que mais procuraram os PROCONs em todo o país para reclamar no ano passado. A vendedora Joílis comprou um celular que deu defeito duas vezes. O aparelho foi para assistência técnica, mas... Eu comprei o celular, aí depois ele parou de funcionar e eu levei na autorizada. Resolveu? Resolveu, só que eu ficava indo direto lá, aí depois ele parou de funcionar de novo, aí eu tornei. Conseguiu trocar o celular ou não? Não, só consertou. Ainda de acordo com o levantamento feito pelo SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, em 2013, os setores de telecomunicações financeiro e de produtos vão ser prioridades de acompanhamento pelo SINDEC. A pauta de trabalho do órgão federal de defesa do consumidor é dada pela demanda, pela soma das demandas individuais do consumidor brasileiro, que vai até os órgãos de defesa do consumidor. 24 PROCONs estaduais e cerca de 150 PROCONs municipais integram o SINDEC. O sistema reúne informações de quase 400 unidades de atendimento instaladas em mais de 200 cidades brasileiras. A expectativa é que cada vez mais prefeituras se integrem ao Sistema Nacional. A Secretaria Nacional coloca à disposição dos prefeitos que têm PROCONs na sua cidade uma capacitação, um treinamento e disponibiliza gratuitamente o software e, inclusive, toda a orientação para utilizar. Fazemos isso sempre em parceria com os governos dos estados, né? Porque é importante ter no Brasil o fortalecimento do sistema de defesa do consumidor. E o sistema de defesa do consumidor é um sistema federalista. Tem o papel dos municípios, o papel do Estado e o papel da União. E agora, em 2013, haverá um evento com prefeitos em Brasília que nós vamos, inclusive, estar presentes para colocar à disposição de todos os prefeitos essa possibilidade, a possibilidade de estar integrada ao SINDEC. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto